Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo do Arquétipo na Prática e como toda segunda-feira a gente começa a semana com a mensagem dos arquétipos por aqui, tá? E para quem está chegando agora aqui no canal, como funciona esse quadro? Bom, eu vou apresentar para vocês três pedras e para cada pedra eu vou tirar uma mensagem. Na verdade eu vou tirar uma carta do Oráculo do Poder Animal, esse é o oráculo que eu uso, tá? E para cada carta uma mensagem. Geralmente as mensagens são intuitivas, ó, aqui é o Oráculo do Poder Animal, são vários arquétipos aí animais, tá? E a mensagem é totalmente intuitiva, então aqui eu não falo sobre lado luz e lado sombra dos arquétipos, combinado? E se você quiser acompanhar esse quadro para saber aí qual a mensagem ou qual tema, qual assunto você precisa refletir durante a semana, segunda-feira, oito horas da manhã pontualmente tem vídeos aqui aqui no canal, com a mensagem dos arquétipos, certo? A primeira mensagem é para quem se conectar com a pedra da ametista. A segunda mensagem é para quem se conectar com a pedra do quartzo branco. E a terceira mensagem é para quem se conectar com o bastão de selenita. Então, se nesse momento você está se conectando com o bastão de selenita, a terceira mensagem é para você. Então, minha gente, vamos começar. Vamos começar. Eu peço, por favor, universo, uma mensagem para a semana das pessoas que se conectaram com a pedra da ametista. O que as pessoas que se conectaram com a pedra da ametista precisam ouvir neste momento, por favor? Uma mensagem para as pessoas. Opa, já caiu aqui. E o arquétipo que saiu foi o arquétipo da formiga. Vamos lá. A mensagem, a primeira frase que veio para mim foi assim, ó. Pense em longo prazo. E aqui não é uma mensagem falando de guardar dinheiro apenas ou trabalhar, né? Porque a formiga é um arquétipo de muito trabalho, de muita dedicação. No verão ela abastece aí os celeiros para no inverno poder descansar, né? É um arquétipo de persistência e é um arquétipo que pensa em longo prazo. E aqui tem uma coisa assim, como é que eu vou falar? Por exemplo, uma pessoa, imaginar que você decidiu mudar a alimentação, né? Decidiu aderir a um estilo de vida mais saudável. Decidiu se tornar uma pessoa fitness. E talvez você está indo para o caminho de procurar uma dieta mágica de sete dias. Para emagrecer rápido. Aí vai passar, você vai fazer a dieta sete dias. Você vai emagrecer o tanto que você quer. Aí você conseguiu. Aí você vai e volta a comer como você comia antes. Aí como o peso é colheita do que a gente comeu. Então nos próximos sete dias você comeu como você comia antes. Você vai ver que você engordou de novo. E aí você fica sempre naquele efeito sanfona. Engorda, emagrece, engorda, emagrece. A mesma coisa com dinheiro, né? Aí você vai lá, guardou dinheiro um mês. Daqui a pouco precisou do dinheiro, usou o dinheiro. Aí guardou de novo, usou o dinheiro. E fica naquele efeito sanfona também na vida financeira. Então aqui eu sinto que essa mensagem é para você refletir sobre um padrão de comportamento que se repete, que horas você está focada em um resultado e horas você coloca tudo a perder. Então aqui é um chamado de quebra de padrão. E que quando, toda vez que você sentir vontade de voltar atrás, pense em longo prazo. Então, ao invés de pensar numa dieta de sete dias, pense em um estilo de vida saudável. Ao invés de pensar em guardar dinheiro por dois, três meses, pense em guardar dinheiro por três, quatro anos. Então aqui eu sinto que é um convite e um chamado para você começar a desenvolver a habilidade de pensar em longo prazo. Caso contrário, você vai estar sempre repetindo um padrão e um efeito sanfona em alguma área da tua vida que horas está bem, horas não está, sabe? Uma inconstância. Então tudo aquilo que a gente não é constante, tudo aquilo que a gente não pensa em longo prazo, a gente não consegue ver uma colheita abundante. Vou dar um exemplo também do meu casamento, né? Eu estou casada há um ano e três meses, um ano e quatro meses. E dentro desse um ano e quatro meses, quando a gente começou o casamento, eu compartilhei com meu marido, né, o meu pensamento sobre o que é relacionamento. Então eu falei pra ele, olha, pra mim, relacionamento é algo que a gente precisa fazer dar certo, porque não é algo que vai dar certo assim aleatoriamente por um acaso, né? Então a gente vai precisar renunciar algumas coisas, abrir mão de algumas coisas. Você está disposto? E desde então, veja bem, a gente decidiu ficar junto, a gente decidiu casar, mas isso não é uma coisa de um dia. É uma mudança de comportamento, estar casada e produzir um bom casamento de longo prazo. Então tem um ano e três meses que pelo menos cinco vezes na semana, a gente tem um compromisso de assistir séries junto, de ver filme, uma vez por mês a gente vai no cinema, ou a gente sai pra almoçar, ou a gente sai pra jantar, como forma de regar esse relacionamento passando o tempo de qualidade juntos. Então, se a gente, por exemplo, porque é muito sutil o que nos rouba do nosso objetivo, né? Então imagina que se a gente, ai não, vamos ficar junto, que a gente se ama, que a gente se gosta, e ai a gente fosse deixando. Eu mergulhar dando trabalho, porque eu amo trabalhar, ele de repente jogando videogame, e ai uma semana toda ele jogando videogame a noite, uma semana toda eu trabalhando a noite, ai na outra semana eu saio, vou viajar, vou viver as minhas coisas, e ai ele vai viver as coisas dele. Daqui a pouco, cada um, sabe? Criou-se um abismo e outras coisas passaram a ser prioridade na nossa relação. E se a gente fica nesse efeito sanfona e não tem constância, a hora a gente tá muito junto, a hora a gente não tá junto, a gente vai viver isso na nossa relação também. Então a gente precisa ter esse compromisso. A mesma coisa aqui no canal, a mesma coisa nos projetos, né? Então aqui, a gente pensa em longo prazo. Então não é que a gente vai no cinema quando a coisa estiver ruim. A gente vai ver uma série junto quando o casamento já estiver ruim. A gente não passou por essa fase de estar ruim. Porque a gente tem feito isso, né? Tem escolhido esse tempo de qualidade desde que a gente decidiu ficar junto. Então a gente não viveu ainda esse efeito sanfona na relação, da gente tá três meses estranho, cada um pra um lado. Porque a gente não ficou três meses desse lugar, entende? Então aquilo que a gente vive na nossa vida financeira, na nossa alimentação, é fruto das nossas escolhas. E se a gente não escolhe pensando em longo prazo, e vivendo essas novas escolhas a longo prazo, a gente fica num eterno efeito sanfona. Eu, por exemplo, tenho vivido isso na minha alimentação. Horas eu tô me alimentando saudável, horas eu não tô. Então, horas eu tô com peso, horas eu tô com peso maior, horas eu tô com peso menor. Porque eu não tenho essa constância, né? Então, aqui é tipo isso, assim. Tenha persistência e pense lá na frente. Pense o que você quer colher a longo prazo. As tuas atitudes precisam estar alinhadas com isso. Certo? Bom, é isso. Gratidão, gratidão, universo. Eu peço, por favor, universo, uma mensagem pra semana das pessoas que se conectaram com a pedra do quartzo branco. Uma mensagem, por favor, pra semana das pessoas que se conectaram com a pedra do quartzo branco. Virou aqui duas. Bom, vou continuar. Uma mensagem, por favor, pra semana das pessoas que se conectaram com a pedra do quartzo branco. Caiu. E o arquétipo que saiu foi o arquétipo do lobo. Veio uma palavra autenticidade. E logo em seguida veio uma frase assim, ó. Seja autêntico no seu grupo. O lobo é um arquétipo de muita autenticidade, né? E o lobo também ele não faz nada sozinho. ele sempre anda em grupo. Ele tem pessoas que são leais a ele. Que querem ver ele bem, né? Que tem essas trocas, essas parcerias equilibradas. E aqui eu sinto que eu estou falando com pessoas que precisam desenvolver essa autenticidade essa autenticidade em meio a um grupo. Pode ser um grupo familiar, pode ser um grupo de faculdade, pode ser um grupo de amigas. Assim, não necessariamente que você concorde com tudo o que as pessoas falam nesse grupo. Aquelas pessoas que dizem ah, é verdade e nem concorda só pra pertencer ou pra ser aceito dentro desse grupo. mas eu sinto aqui que muitas vezes você não consegue expressar aquilo que você pensa e aquilo que você acredita. É como se você não tivesse voz. É como se você não conseguisse defender a sua visão das coisas diante desse grupo. Então, tem muito forte aqui um chamado pra autenticidade. Seja autêntico. E ser autêntico, algumas pessoas acham que ser autêntico, eu já pensei que era isso em outros tempos da minha vida, que ser autêntico é uma pessoa que usa um cabelo cor-de-rosa ou que, enfim, sabe, usa alguma coisa que chama muita atenção ou é muito rebelde e na verdade a autenticidade só tem a ver em você ser coerente com a sua verdade. Em você agir com coerência de acordo com aquilo que você acredita. Isso é ser autêntico, né? É você entender por que que você tá fazendo aquilo e independente do que as pessoas acham, você conseguir sustentar isso. Vou dar um exemplo. Tinha uma época na minha vida que eu morei em hostel, num ambiente coletivo e eu decidi ficar longe do Instagram. Eu fiquei nove meses sem Instagram, sem perfil, sem postar nada, literalmente nada. E aí, obviamente, num ambiente coletivo você conhece muitas pessoas e as pessoas naturalmente perguntam e aí, qual é o teu Instagram? e aí eu falava, eu não tenho Instagram. Meu Deus, mas como assim? Você não tem no YouTube? Sim, mas você tá perdendo dinheiro porque você tem que estar no Instagram, você tem que estar no Instagram, você tem que estar no Instagram. Eu falei, cara, eu não tenho que estar no Instagram. Tipo, por que que vocês acham que eu preciso estar no Instagram? Ah, porque todo mundo está no Instagram. Como dizem os mães, né? Você não é todo mundo. E eu precisei sustentar aquela minha verdade naquele momento de entender que naquele momento da minha vida eu não estava compatível com o Instagram. Eu queria produzir um conteúdo mais orgânico, eu tinha os meus porquês. E ainda que toda pessoa que eu conhecesse pedisse o meu Instagram e ficasse martelando que aquilo ali que eu devia ter, que eu não sei o que, eu digo, gente, que loucura, né? E é muito interessante porque eu vi as pessoas se matando para conseguir vender e trabalhando com anúncio e dropship e não conseguindo vender no Instagram e eu estava faturando seis dígitos só com o YouTube sem Instagram e tal, fazendo mais de cem mil reais sem Instagram. Então, foi o momento que eu mais cresci no YouTube, foi o momento que a vida olhou para mim e disse assim, parabéns por honrar a sua verdade. Parabéns por ser autêntica, parabéns por respeitar você acima de tudo. E óbvio, dá um medo, né? Porque todo mundo tem, parece que todo mundo tem que estar no TikTok, tem que estar no Twitter, tem que estar, cara, não é para mim, tem coisas que eu vou, eu vou experimentar, eu vou me abrir para perceber se é para mim ou se não é para mim, né? Então, quando a gente respeita a nossa verdade diante dos outros, e eu me lembro que nesse momento foi bem desafiador, nossa, era muita gente que enchi o saco com essa parada de você ter que estar no Instagram, mas os meus resultados no YouTube me mostraram que a minha decisão estava certa e que eu precisava respeitar a minha verdade naquele momento. Então, aqui, é tipo isso, entende? Você precisa se bancar, a autenticidade é a capacidade de você se bancar, você sustentar aquilo que você acredita independente de quando as pessoas acreditam nisso também ou não, né? Um outro exemplo que eu precisei ser autêntica foi quando eu decidi trabalhar pelo YouTube, né? Decidi trabalhar pela internet, inclusive, para quem perguntou sobre empresários da criação, que é o meu curso onde eu ensino trabalhar no YouTube e tal, botei no Arquétipo na Prática. Então, para quem quiser, eu decidi disponibilizar para muitas pessoas perguntar, Dani, como você faz sua pesquisa, Dani, como você configura seus canais, como você cresce tão rápido no YouTube, então o segredinho está lá, então o link está aqui embaixo também para vocês, tá? Mas quando eu decidi trabalhar na internet, a minha avó não via isso como trabalho, né? E ela sempre me ligava e perguntava se eu já tinha arrumado emprego, você já arrumou emprego de carteira assinada, bonitinho? Eu dizia, não, porque não é isso que eu quero fazer. Então, muitas pessoas me julgaram muito como louca, né? Com duas crianças pequenas, divorciada, dentro de casa, fazendo vídeo, gente, isso pareceu muita loucura, né? Mas era o que eu queria viver. Eu estava pensando em longo prazo, longo prazo eu pensava no dia que eu ia poder levar minhas filhas no cinema no meio da semana, que eu ia poder pegar elas na escola de manhã na terça-feira e ir para a praia terça-feira à tarde, enquanto as pessoas estavam trabalhando, ir para a praia na quarta-feira à tarde, levar elas no parquinho tranquilamente numa quinta-feira, sentar lá na grama e ver elas brincar e eu fiz muito isso. Claro que não quando eu comecei, mas eu estava pensando em longo prazo, eu sabia porque que eu estava fazendo aquela escolha de perseverar e trabalhar pela internet. A autenticidade. ser autêntico para você mesmo, ter seus próprios valores e as suas próprias ideias, para si mesmo é fácil. Mas diante do mundo, às vezes, a gente vai precisar abrir a boca para defender aquilo que a gente acredita. Aquilo que verdadeiramente importa para a gente. Então, aqui, eu sinto que o lobo, ele vem falando muito sobre isso, assim. É o momento de você começar a abrir a boca para defender a sua própria verdade, tá? Respeite e honre quem você é e as suas escolhas e a sua autenticidade. É isso. Gratidão, universo. Está mais leve hoje, né? Ui! Gosto! Vamos lá, então. Eu peço, por favor, universo, uma mensagem para a semana das pessoas que se conectaram com o bastão de Selenita. Uma mensagem, por favor, para a semana das pessoas que se conectaram com o bastão de Selenita. Eu acho que a mudança do escritório também, gente. Eu mudei a energia profissional. Eu acho que mudou a energia aqui no canal e nesse quadro também. Parece que está mais leve o negócio. Uma mensagem, por favor, para a semana das pessoas que se conectaram com o bastão de Selenita. Eu vou aceitar a primeira que caiu, que foi ali para frente. Eu já vou pegar e já volto aqui, minha gente. e o arquétipo que saiu foi o arquétipo do esquilo. A palavra que veio para mim foi descanso e depois veio rotina equilibrada. Eu sei que é um desafio falar sobre isso hoje, principalmente nessa era onde se fala muito de produtividade, trabalhem enquanto eles dormem, trabalhem enquanto não sei o que, enquanto as pessoas estão descansando, trabalhem, enquanto as pessoas estão comendo, trabalhem, enquanto as pessoas estão tomando banho, trabalhem, 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 trabalhem. E eu confesso que eu já fui dessa galera aí, tá? Eu já fui a galera da galera que acorda às 5 horas da manhã, é, podia render mais, eu já fiz parte desses movimentos, mas é que eu sinto, ai meu Deus, tá? Eu sinto que eu tô falando sobre um chamado pra viver em equilíbrio. Quando tem um alerta aqui dentro de cuidado, assim, cuidado pra não trabalhar demais vibrando na escassez e na falta. Diz que todo excesso esconde uma falta, né? então às vezes você vai tá trabalhando muito e achar que você tá arrasando e isso vai te deixar mais rica, mais próspera e tal. E isso pode fazer só com que você chegue à beira de uma exaustão. e eu entendo porque a cabeça ela diz pra gente assim, você tem que trabalhar faça, 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 faça. E eu já contei pra vocês que eu tenho muito forte energia masculina que é essa energia mental do fazer, do prover, do acontecer, eu amo o trabalho, eu amo trabalhar no nível, eu amo. e eu sou uma ex-orca-hólica então eu acordava cinco da manhã trabalhando, já virei dois trabalhando e feliz da vida, tá? Só que tinha um momento da minha vida que eu decidi trabalhar a energia feminina em mim, que é esse modo óvulo que fica paradinho esperando o esperma, o modo óvulo é o módulo mais desacelerado e eu confesso que quando eu comecei a trabalhar o feminino que eu fui desacelerando eu me lembro que quando eu parei de trabalhar à noite eu disse Daniela, você vai trabalhar só até seis horas seis e meia no máximo e eu parava eu não sabia o que fazer porque eu não sabia o que era prazeroso pra mim eu não sabia o que eu gostava eu não sabia que tipo de filme que eu gostava eu não sabia que série que eu gostava era um vazio porque eu só trabalhava eu não tinha momentos de prazer eu não ia no cinema eu não me levava pra jantar mais eu só trabalhava e quando eu comecei a parar às seis horas eu pensei assim meu Deus agora eu vou começar a passar perrengue? Será? porque parece que eu não tava fazendo nada assim até hoje assim eu tenho esses gatilhos quando eu desacelero de alguns processos dá um vazio que parece que eu tô esquecendo de alguma coisa e nesse período que eu desacelerei inclusive quando eu comecei a trabalhar feminino eu morava em São Paulo aí eu morei num hostel vim pra maulear eu morei num hostel também e nesse hostel eu tomava banho de piscina eu gravava cedinho na praça tem vários vídeos aqui no canal porque como eu morava no ambiente coletivo eu gravava numa pracinha e aí eu me organizava postava vídeo todo dia às vezes eu ia pra piscina com a galera final do dia eu caminhava na praia eu vivia uma vida equilibrada assim ia no cinema sozinha à tarde que era o que eu queria né trabalhar na internet pra poder ir pro cinema de tarde e não ter que depender de fim de semana e foi o período que eu mais fiz dinheiro foi o período que as minhas finanças deram um salto nunca que eu imaginei que trazer equilíbrio pra minha rotina e tempo de qualidade tempo pra todas as coisas tempo pra trabalhar tempo pra descansar tempo pra se divertir fosse me conectar com a energia da prosperidade até porque né quem anda correndo sempre é meio pobre né é o pobre eu quando vivia numa escassez era assim correndo pra pegar o ônibus correndo correndo fazendo hora extra correndo correndo isso é uma energia se a gente parar pra pensar de escassez porque a abundância a riqueza é ter tempo pra desfrutar de que que adianta não é mesmo então aqui eu sinto tá que eu tô falando com pessoas que precisam desfrutar mais aprender a desfrutar mais eu já contei aqui né que eu conheci o arquétipo do esquilo porque eu não sei todos os arquétipos no hotel que eu fiquei e a lobo do hotel era um esquilo e eu não sabia o que significava esquilo daí que eu fui pesquisar o estilo o esquilo que ele vem falando de bem-estar de uma rotina equilibrada de se programar pra descansar e pra minha surpresa eu que era aquela orcarólica que virava noite trabalhando e hoje hoje não já tem alguns anos né que eu nem despertador eu uso eu não uso despertador eu acordo adoro o que o meu corpo sente né apesar que eu não consigo dormir muito mas quando eu desacelerei tirei esses meus momentos pra ver uma série hoje eu tenho série tipo de filme que eu gosto tempo de qualidade com meu marido comigo mesma sozinha a minha vida financeira melhorou significativamente então aqui eu sinto que eu estou falando com pessoas que precisam desfrutar mais desacelerar mais sentir a abundância de desacelerar quando eu era confeiteira eu não conseguia parar pra tomar um café tranquila porque eu tava sempre correndo sempre tendo que terminar com a encomenda entregar e quando eu comecei a trabalhar na internet eu falei a primeira coisa que eu quero fazer é sentar à mesa e tomar um café da manhã tranquila e eu prezo até hoje por isso por sentar à mesa e tomar um café da manhã tranquila porque eu já trabalhei muito de carteira assinada trabalhei em supermercado trabalhei na escola aquela função aluno preparar aula corrigir aula e era sempre correndo e sair do emprego e ir até pro outro e vai pra faculdade e volta da faculdade e dorme acorda e vai pra... gente era uma loucura e... e é isso aprender a desfrutar que as vezes a gente acha que vai fazer muito e vai ter muito resultado existe uma lei que se chama lei do mínimo esforço pesquisem sobre essa lei porque talvez vocês estejam indo pra um caminho de sacrifício de luta de peso e de dor certo? bom é isso gratidão gratidão universo desejo de verdade que as mensagens de hoje tenham falado com vocês eu acho que tá bem mais leve do que semana passada gosto tá se fez sentido clique em gostei que me ajuda muito se vocês gostam desse quadro também clique em gostei pra que eu saiba se inscrevam por aqui e a gente se vê então nos próximos vídeos tchau 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 tchau